Ele deixou marcas, ele deixou marcas, vem cá papai, vem cá, olha o que ele fez papai, ele comeu a cenourinha, derrubou papel no chão, deixa eu ver, tomou água, ele deixou caminho, vamos ver o que ele deixou pra você? Vamos, vamos, é a Páscoa de 2015, 5 de abril, gente procura, vê se você acha alguma coisa no algodãozinho, não tem nada, olha, olha, procura, cadê? O que que é isso? O ovo da Frozen, nossa, mas tem mais caminho, vem cá, vamos procurar, ai gente, gente, gente vem, vai cair água, bagunceiro, olha aí o que ele deixou também aqui ó, mandou um beijo pra você. É isso? É o coelho, ele deixou a fotografia dele, mas vem aqui ó, ele deixou aí, foi o coelho, mas não foi, não, o que que foi? Foi, foi papai, eu não tava aqui, faz a Sissi, Sissi, faz Sissi, vamos, 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 vamos devagar, vamos, vamos. O que que vai ter que procurar? Não tá, vai acompanhando os algodõezinhos? O que que ele, o que que, o que que ele deixou aí? Abra! Ele é bem grande. Papagaio! Abre, abre aí, abre aí. O que que ele deixou na gaveta? Hã? Gente! Nossa, outro! E tem mais. Ele vai ficar pequeno. Vai. Então, fala assim ó. Assim? Não, mas eu tenho agora. Ah. Pra ficar pequeno. Ah! Faz esse Sissi. Então vamos fazer Sissi, vamos interromper. Venha, venha, corra. Não, é aqui. Ah, é aqui mesmo. Ai, papaizinho. É aqui mesmo. Ai, Sissi roca. Ai, Sissi roca. Sissi roquinha. Sissi roquinha. Uh! Uh! Uh!